Aplausos, aplausos Valeu, obrigado Não precisava nem andar no negócio Como é que foi a experiência? Fala aí pra gente Foi, eu tô nas nuvens Ah, tá nas nuvens? Então foi ótimo Então foi muito bom Porque Monster Energy Energy, é isso aí Aí galera Foi demais Vai ganhar agora lá o teu Monster Tudo bem, tá tranquilo Aí vai pegar o prêmio dela agora Do surf Pegando o prêmio aí no Monster Agradecendo a presença Que orgulho Tranquilo, tranquilo Não Eu não posso não, não Ah, esse tio é bom Pêssego, pêssego Tá, te mistura Claro que tem Valeu, show de bola É isso aí É isso aí É isso aí Legal Obrigado, Monster Obrigado